E aí E aí E aí E aí E aí E aí Seu Deus, seu Deus Setembro passou Com oitubro e novembro Já estamos em dezembro Meu Deus, que é de nós Meu Deus, meu Deus Assim fala o pobre Do seco nordeste Com medo da peste Da fome feroz Ai, 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 ai A treze do mês Ele fez experiência Perdeu sua crença Nas pedra de sal Eu sei, eu sei Mas luta a esperança Com gosto se agarra Pensando na barra Do alegre Natal Ai, 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 ai Rompeu-se o Natal Porém barra não veio O sol bem vermelho Nasceu muito além Eu sei, eu sei, eu quero Na copa da mata Buzina, buzina a cigarra Ninguém vê a barra Pois barra não tem Ai, 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 ai Sem chuva na terra Descamba janeiro Depois fevereiro E o mesmo verão Meu Deus, meu Deus Então se o nordista Pensando consigo Diz isso é castigo Não chove mais Não chove mais não Ai, 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 ai Apela pra março Que é o mês preferido Do santo querido Senhor São José Meu Deus, meu Deus Mas nada de chuva Tá tudo sem jeito Lhe foge do peito O resto da fé Ai, 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 ai Agora pensando Ele segue outra tria Chamando a família Começa a dizer Meu Deus, meu Deus Eu vendo meu burro Meu jegue o cavalo Nós vamos a São Paulo Viver ou morrer Ai, 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 ai Nós vamos a São Paulo Que a coisa tá feia Por terras alheias Nós vamos vagar Meu Deus, meu Deus Se o nosso destino Não for tão mesquinho Cai pro mesmo cantinho Nós torna a vontade Ai, 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 ai E vende seu burro Jumento e o cavalo Até mesmo o galo Vendeiro também Meu Deus, meu Deus Pois logo aparece Feliz fazendeiro Por pouco dinheiro Lhe compra o que tem Ai, 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 ai Tem um caminhão Ele joga a família Chegou o triste dia Já vai viajar Meu Deus, meu Deus A seca até rive E tudo devora E bota pra fora Da terra natal Ai, 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 ai O carro já corre No topo da terra Olhando pra terra Seu berço, seu lar Meu Deus, meu Deus Aquele nordista Partido de pena De longe da cena Adeus, meu lugar Ai, 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 ai No dia seguinte Já tudo enfadado E o carro embalado Veloz a correr Meu Deus, meu Deus Tão triste e coitado Falando saudoso Com seu filho choroso Esclama a dizer Ai, 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 ai De pena e saudade Papai sei que morro Meu pobre cachorro Quem dá de comer Meu Deus, meu Deus Já outro pergunta Mãezinha e meu gato Com fome sem trato E me vai morrer Ai, 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 ai E a linda pequena Tremendo de medo Mamãe, meus brinquedos Meu pé de fulô Meu Deus, meu Deus Meu pé de roseira Coitado ele seca E minha boneca Também lá ficou Ai, 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 ai E assim vão deixando Com choro e gemido Do berço querido Céu lindo e azul Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus O pai pesaroso Nos fio pensando E o carro rodando Na estrada do sul Ai, 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 ai Chegar em São Paulo Sem cobre quebrado E o pobre acanhado Percura um patrão Meu Deus, meu Deus Só vê cara estranha Dei estranha gente Tudo é diferente Do caro torrão Ai, 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 ai Travaia dois anos Três anos Três anos E mais anos E sempre nos franos De um dia a volta Meu Deus, meu Deus Meu Deus, meu Deus Mas nunca ele pode Só vive dizendo Que assim vai sofrendo É sofrer sem parar Ai, 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 ai Se alguma notícia Das bandas do norte Tem ele por sorte O gosto de ouvir Meu Deus, meu Deus Lhe bate no peito Saudade de moio E as águas no zóio Começa a cair Ai, 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 ai Do mundo afastado Ali vive preso Sofrendo desprezo Devendo ao patrão Meu Deus, meu Deus O tempo rolando Vai dia e vem dia E aquela família Não volta mais, não Ai, 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 ai Distante da terra Tão seca, mas boa Exposto a garoa Lame o pau Meu Deus, meu Deus Faz bem, meu Narcista Tão forte Tão bravo Viver como escravo No norte E no sul Ai, 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 ai Tão forte Tão forte A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL